Ei, ei, eu ó, eu botei, tu botou o que? Fala aí Eu ó, botei a mão lá nela, no pipiu nela, tu botou a mão lá? Foi, tem um cheiro estranho, tem cheiro estranho, né? Mas aí, tu pegou no bumbum dela? Peguei, eu botei a mão no bumbum dela, assim, subia assim, ó Caralho, tu é foda, hein? Amiga, cuida, menina, conta como foi Minha irmã, ele botou a mão lá Botou a mão aonde, menina? No meu brinquedo, menina, ele botou a mão Besteira, menina, mas tu botou a mão no negócio dele? Eu não botei a mão, não, mas eu senti, hein? Tem um volume